Eu sou a Alessandra, nutricionista e auriculoterapeuta, auriculoterapeuta de sucesso. Entre março e abril do ano passado, eu me inscrevi no curso da Lirani e estava passando por um processo muito difícil. Eu estava com depressão e a minha filha é muito doente. O curso, além de começar me tratando, eu pude então conhecer a técnica e mudar a minha vida radicalmente. Eu comecei atendendo no quarto do meu filho, numa cadeira de amamentação. Em julho, eu já estava com uma pequena sala, um salão de beleza. Lá o meu crescimento veio vindo e o número de pacientes cresceu. E a sala não comportava mais o meu atendimento. E aí, então, eu fui chamada para trabalhar num consultório odontológico, no centro da cidade. E eu brinco que até início eu copiei a Lirani e estou seguindo os passos dela. Eu atendo hoje numa cadeira odontológica. E, para a minha maior surpresa e grande alegria, essa dedicação e empenho tem valido muito a pena. Porque eu fui convidada para abrir o meu segundo consultório de auriculoterapia. E agora é em Campinas, no bairro do Guanabara. Que é um bairro especializado em saúde. Lá tem muitas clínicas médicas. Tenho atendimentos de uma sessão. Tenho pacientes que têm tido excelentes resultados. E o meu protocolo se baseia 100% no protocolo de auriculoterapia do sucesso, na neurofisiológica. E, também, eu sou muito grata porque os meus pacientes vêm todos por indicação. Agradeço muito a Deus. Agradeço muito a Lirani. Os meus rendimentos têm sido muito dentro daquilo que ela fala. E, às vezes, até mais. Sou muito grata. Obrigada a todos pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade, não só do concurso, mas de poder dividir com vocês aquilo que eu tenho sido a minha vida. Gratidão.